Fala galera, a gente está aqui com o Rodrigo Ramos, do time Rancato, ele foi o primeiro colocado no grupo de jogadores da loja no mês de fevereiro. E além do vale compras de 500 reais, ele vai ganhar também o profile do nosso canal. Principalmente o que a gente está fazendo. Vamos fazer algumas perguntas para ele, vamos ver aí como vai ser. Rodrigo, há quanto tempo você joga? Eu jogo há bastante tempo, quase quando começou muito mesmo na televisão, no anime, na Rede Globo lá, fui no SBT exatamente o canal, comecei de lá e assim, teve algumas vezes que eu dei uma parada e tal, mas sempre gostei do jogo e foi o meu favorito. Era aquela época de starter deck, ai mano, joia. Sim, essa foi a mesma. Mais ou menos que eu já comecei. Nesse tempo aí, qual foi o seu deck favorito? Os seus decks? Assim, o deck favorito, atualmente eu tenho, mas teve outros também que eu gostei bastante de jogar, na época do Black Luster Soldier, o Degão do Caos, essa época aí também foi bem legal assim. E o Dark Lodge? Dark Lodge, como SUS, bem legal. E esse foi o formato que você mais gostou desse tempo? Foi, foi muito bacana, foi uma época que eu joguei bastante mesmo. Gostei, era super divertido, mas ainda é divertido muito, mas não tem tanta metrânica, não tem tanta regra. Mas isso mudou bastante. Mudou bastante. E, assim, nesse mês de veleiro, qual deck você usou? Nesse mês aqui, que eu joguei nos torneiros da Duel, eu usei o deck de veleiro. É um deck que eu gosto de jogar, ele não é o top, mas ele é bem forte, bem competitivo, dá pra você ter uma match legal. E usei o site também, bacana, pra você conseguir a match com os outros decks. É muito importante. É legal, é muito diferente. E assim, quais são as melhores metrâmetros, né? Pra mim, a melhor metrâmetro. Assim, é contra os outros decks, né? Outros decks. Assim, é, eu acho que não tem, é um meio pouco de sorte, talvez. Mas, assim, as mais difíceis pra mim são, é, contra Monarca, agora, né? Contra Dracoplaus, que também é muito forte, rápido. E são as mais difíceis. Os outros decks, o deck leva bem. Acho que o Cosmo... Ah, sim, também é. Bem lembrado, o Cosmo. É, se ele não botar, claro, o monstro boss, que é o Destroyer, eu consigo ganhar o jogo, ou competir bem de forte. Bom, mas você vê, aqui você chegou até a primeira colocação no ranking, né? Leva a desvantagem mais dos outros. É, mas só que assim, a vantagem crucial do Boomer Mail, esse que eu montei, ele é um deck de OTK. Fácil e rápido. Se o cara, é, se o cara não abrir bem assim, forte, eu consigo matar ele no segundo turno ou parco. Se passar disso, aí fica mais difícil pro deck voltar o jogo. Os recursos acabam. Em relação ao site deck, alguma coisa diferente? Ah, o site, eu variei um pouco, né? Assim, eu sempre testei todas as semanas, uma cartinha ou outra, pra ver se é sempre melhor o site. É, mas é isso. Bom, você gostaria de mostrar o deck e o cabo de mim? Ok, eu vou mostrar, primeiramente, os monstros, né? Que eu usei. Vamos lá. São duas Effect Vailers, tá? Certo. Eu preferi ela do que o Maxime, agora, esse aqui. Duas Gloss Show, eu usei. Excelente carta, entendeu? Isso aqui são os Atlantis, né? São os básicos. Dois Dragoon. Eu usei dois Maxime. Um, dois, dois mago, um. Três letras, des. Dois, três desse aqui. São os Atlantis. Aí vem... Um Lits, é um só. Um vermelho, um lead, Usei 2 megalo, só optei pelo terceiro Mental waarde 2b , 3b , 3b , 2b E parte da ability Wow, 1b , 1b , 2b , 2b memb E mostra que eu acho que é a dica Porque eu vou sensibilizar Isso Nas treves Nas treves Duas formas strike Vamos aí Uma forma em order Uma esfera Fight Mágicos Ajeito Já vou ficar Informando Quatro Três estantes Dois Uma soul charge Uma master E uma magia Que existe Agora Extra deck Extra deck Extra deck eu usei Um naios Que ela tem set Um rangelis Um bb eye E um da passada Um piscite Um Uma maquinha No room Na combate E um charge No sangue Um Um Dillberg Um Um castor, dois no outro, umas três instantes, um, pra cima, um linge, um sugar, um, um batalha. E a qualidade de derrubar, a qualidade de derrubar, mas a base coisa é bastante fluente. Mais uma briga, né? Dois maxi, já que faz muito, muito special também, né? Um dark roll, dois snapples, um palace, duas storm, que me ajudou bastante, algumas match com ultra-hero, né? Isso aqui é contra o Cosmo, né? Pra ver se eu consigo parar ainda. As três máximas redução a um buraco agora, né? Também me descreve pra ganhar. Eu vou usar tudo, né? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida de por que alguma carta utilizada, alguma dúvida sobre a Bios, então se livre pra escrever nos comentários aí. Provavelmente o Rodrigo vai ser muito prazer. E, bom, a gente fica por aqui. Esse que foi o profile do Rodrigo, campeão... É, primeiro colocado o ranking de jogadores da loja no mês de Fevereiro. E agora a gente vai falar com o pessoal do time dele, do ranking, que também foi o campeão do ranking do time da loja. Então, vamos lá. Alguém quer bater o plaquete? Ele. Sai, sai, sai. Sai, sai. Vai, ele bate ele. Vai. Bom, estamos aqui com os jogadores do time da Rancafe. Pelo menos seis jogadores que participaram da equipe, que foram os melhores colocados desse mês de Fevereiro da loja. E, bom, vamos lá. Vamos apresentar cada um. Começando aqui pela direita. Seu nome, senhor? Domingo. Qual é que você usou esse mês? Eu joguinho de Manarca. Ah, legal. Você? Joguinho com vermelho. Joguinho de Dracopal. Daniel. Joguinho de Dracopal. Júnior, joguei de Monarca e ganhei um torneio de Klinar. Wellington, joguei de Monarca. Legal. E vamos falar um pouco do time. Por que vocês decidiram montar o time? Bom, o time já tem um tempo que foi criado, desde o dia 3 de outubro do ano passado. E, tecnicamente, foi uma conversa entre eu e o Júnior. A qual nós estávamos conversando sobre menos preso e alguns players que já tinham ganhado títulos. E players que jogavam bem e não tinham reconhecimento. Então, dentre isso, nós fomos juntando a galera que nós sabíamos que jogavam, mas que eram meio que ignoradas. Nós brincávamos bastante no começo sobre isso e fomos alinhando no dia a dia conhecimento, dividindo ideias, tudo. E, entre as opiniões, surgiu o Hang Up e estamos aí com o intuito de evolução no meio. Ah, sim. E, qual o tempo de existência do time? Foi dia 3 de outubro do ano passado. Outubro? Mês 10? Não sei se tem uns 4 meses. São 5 meses. São 5 meses e 3 meses. Legal. Então, vocês jogaram com o CS São Paulo? Jogaram. Nós fomos até o Júnior que propôs? Não, foi o Pietro que não participou da equipe desse mês. Ele ficou, se não me engano, no Suíço em terceiro colocado e perdeu no top 8. Legal. Ganhou no top 16 e perdeu no top 8. E, no geral, como vocês foram? Todos nós praticamente ficamos acima dos 32. Ah, legal. Alguns ficaram um pouco para baixo, mas ninguém, muito bom. Sim. É um ótimo resultado. Em média, a média do time foi de 9 partidas, foi 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A média, o mínimo que teve do time. Foi um ótimo desempenho de todos. Ah, sim. Parabéns. E, falando um pouco do formato atual, o que vocês acham desse formato de grafopal, monarca e Cosmos? Eu acho que o grafopal, ele é forte, mesmo que monarca e Cosmos tendo vantagens em cima deles. É um formato em que monarca reina no Brasil, só tem monarca. Ah, porque é um deck acessível. É, um deck acessível e, de fato, de 5 partidas, 4 são monarca. É a média. Você acredita que jogando de grafopal dá para contornar no side? Dá, dá. Dá para contornar até no main deck, os seus apoios contra monarca. monarca. Então, é legal. E, assim, faltando um pouquinho mais de dois meses para o Nacional, que vai acontecer agora em maio, qual a expectativa de vocês? Sei lá, vocês estão se preparando, estão treinando, já começaram a pensar? A gente já está no foco do Nacional, com teorias, discussões sobre o meta e esperando a possível nova lista que puder chegar a qualquer momento. E, é isso, a gente pretende ter mais de um representante do Top Nacional, mas a gente está estudando, está treinando bastante para conseguir alunar aqui o último torneio. É, agora a gente tem esse pesadelo da lista, né? Soltar a lista de ajuste e a gente não sabe quando vai sair a próxima. O nome agora faz surpresa, né? Ah, provavelmente a gente vai sair agora com a próxima coleção, né? É a tendência. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa a respeito do time ou alguma coisa ao todo? Eu gostaria só de agradecer todos os outros membros do time, apesar dele não ter participado diretamente como representantes do mês. Sempre nos treinamentos, eles estavam presentes, estavam ajudando a gente a treinar, a estudar a nossa ideia, a gente que dá o nosso site. Então, a gente tem que também ter um agradecimento especial para todos os membros do time, tirando esses que estão presentes. Legal. Então, galera, eu acho que é isso. Vamos ficar por aqui. Eles têm uma página no Facebook, certo? Sim. Vamos colocar o link nos comentários, se vocês quiserem acessar a página pessoal para saber um pouco mais sobre o time. Mas é isso aí. Então, tchau. Até a próxima. Valeu. Parabéns, galera.